Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aí Hoje, tentar fazer um revival, né? Vamos dizer assim No primeiro vídeo do canal, já passou bastante tempo já Que é sobre a marcha lenta E como é que tá depois desses três anos que se passaram Se eu mudei alguma coisa ou não e como é que tá Então, vamos lá pra fora primeiro Explicar tudo que já foi feito de novo De novo não, né? Foi feito antes daquele vídeo E se eu mudei alguma coisa depois, vamos lá Bom, acho que agora tá fora do habitual, né? Que antes tava acostumado na garagem lá Mas agora essa garagem não tem mais Sinto muito se tiver muito barulho de vento aí Bom, então Esse carro aqui, o MK3, ele foi feito motor mais ou menos Há uns três anos e meio atrás E antes era problema de marcha lenta pra lá, pra cá Carro engasgava, carro morria O ponteiro pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ó, vamos lá Tudo que eu já fui trocado antes Ó, sensor de temperatura foi trocado as 500 vezes Atuador de marcha lenta Atuador de marcha lenta foi trocado uma vez Vela, bico, limpeza, essas coisas Já perdi as contas Regulador de pressão já tinha sido trocado também Aqui o atamo de distribuidor 1.500 vezes também trocado O que mais? Ah, limpeza do TBI Também feito Ahn Já perdi as contas O que mais o pessoal fala bastante Vamos lá, vocês me ajudem aí Tô tentando olhar aqui Faz muito tempo que eu já mexi E nem lembro mais o que que era Enfim, vamos lá Ah, sensor de borboleta Sensor de borboleta Também não troquei Não fui de teimoso Eu não troquei Falei, não vou trocar Não vou Não troquei Mandaram mexer lá no modo Falei, não vou abrir o meu modo Não pode ser Então eu fiz o motor E A partir disso eu comecei a eliminar Problemas de entrada de ar falso Vamos lá Aqui tinha uma abraçadeira É Daquelas grandonas Algum abençoado Tirou e colocou essa hellerman aqui Aparentemente ela tá segurando legal Então não vou mexer O que tá Quieto Essa mangueira aqui Ó Esse Y aqui Também tava quebrado Por quê? Porque o mecânico uma vez Ele tentou Numa tentativa Ele colocou um anti-chama aqui Que é aquela molinha E aí isso Foi fazer quebrar Então ele quebrou aqui também Outra vez Que na tentativa Que trocou Esse aqui Esse que não é original Não é o que tá no carro Tá no carro Sei lá Deus onde sabe agora E aí Colocou esse cara Fora E aí rasgou ela aqui Aí fez aquela emenda Beleza Pra você ter uma ideia Essa aqui é a terceira mangueira Do carro É a terceira É isso mesmo Porque tinha a original A original quando eu peguei o carro Tava com furo aqui Aí depois Aí a segunda Acabou Rasgando E aí essa aqui é a terceira Que eu comprei depois Então antes de fazer o motor O que que eu fiz? Já comprei Mangueira Uma mangueira nova Entre aspas Que é a original usada Comprei outra nova Dessa aqui No mercado livre Acho que pagou 40 reais E aí Ah Ainda temos uma gambiarra aqui Então Tá bem feito aqui Não há por que mexer Aqui Que vai lá embaixo No TBI também Então nisso Já eliminei Muita coisa De entrada de airfalso E aí Faltava o que? Faltava essa mangueirinha verde aqui O que que é essa mangueirinha verde aqui? Essa aqui é a mangueira mais importante Do Golf MK3 Por que? Vocês estão vendo que ela vai ali Ó Ali ó Bem aqui ó Ó Que ela vem junto Ela A mangueirinha verde Ela vai pro módulo Que o módulo tá aqui dentro E que ajuda a fazer toda a leitura Do sistema de injeção E ela tá acompanhada junto Com a da válvula do canister Que já tem vídeo desse Falando pra vocês E uma outra coisa Que eu falei pra vocês Que eu falei pra vocês Que muita gente fala também Que os maiores problemas Que é o que? Que é o relé 30 Então Vamos lá mostrar pra vocês Aonde fica o relé 30 Vamos tirar a capinha aqui Que já tá saindo Porque tem o alarme Ligar a lanterninha pra vocês Aí você Aqui ó O relé 30 Ficaria Ué Aqui em cima Cadê o relé 30? Ficaria em cima do relé sonoro E cadê o relé 30? O relé 30? Deixa eu ver onde é que ele tá Ah ele tá pra fora Aí você me pergunta Deventos Por que que seu carro Não tá sem relé 30? Não vai dar problema Na sua injeção? No meu não dá O que que acontece? O meu carro E com alguns outros MK3 Às vezes dá um xilique Enquanto tá muito quente O carro não desliga Não desliga Você vira puxado o painel Ranca a chave Sai andando O carro tá ligado ainda E não adianta Já troquei mil vezes Esse cara aqui E não resolve nada Então É Eu deixo fora No meu caso Não afeta a injeção Por que? Porque meu carro tá redondinho Motor feito Você aumenta a compressão Do sistema Tirei todas as entradas de ar falso Então Ele aqui vai ser um mero detalhe Qual foi a diferença? Pouquinha oscilação Na hora que a tele Dá uma esquentada Em torno de um minuto Ou mais Que elas são de potência Pra mim não faz diferença nenhuma Esse cara aqui Se você deixar desconectado Ele vai lá em cima Vamos fazer o teste? Vamos lá Eu não vou Colocar o relé 30 de volta Porque dá muito trabalho Ficar tirando Então Vamos lá na partida A sireninha Que vocês adoram Ó A carro tá redondinho Vamos lá ver a lenta Olha lá onde a lenta tá Paradinha Então Vamos aqui Tirar Olha o que que acontece Ele abaixa a rotação Ou seja Aí ele oscilou um pouquinho Ele fica mais fraco E essa é a diferença Vamos lá ver a rotação Olha lá Caiu bastante Caiu ó Tá lá abaixo de Em torno de 650 RPM Certo? Ó Ó E ele dá uma estrepidada Agora pode ser o atuador de marcha lenta? Pode Só que aquele negócio Olha o acelerado que me dá agora E aí ele já cai Essa é a injeção ideal O que que acontece? Você tá todo o sistema ligado Se você muda alguma coisa Ela dispara ou cai Logo você volta Ela vai estabilizar com o tempo Então Hoje eu ando sem o relé 30 Mas com o atuador Antes de fazer o motor Eu andava sem o relé 30 E com o atuador desligado Por que? Na hora que você tem uma entrada de ar falsa Você aumenta o giro do motor Então conforme você pega o vento Ou uma entrada de ar um pouco mais forte Vai dar maior oscilada ainda Ó Vou deixar Vou ficar quietinho um pouco Se eles Estouram o motor Então Se eu tirar essa Se eu tirar a mangueira aqui ó Agora Eu tô sem chave aqui Se não vou conseguir arrancar a menorzinha Mas acho que eu fiz um teste pra vocês O motor apaga Motor apaga Então Aquela mangueira Essa mangueira verde do módulo aqui ó Ela Ela pega lá de baixo Ela vai entrar aqui ó Que o módulo fica aqui embaixo É a mais importante do carro Não Deixe ela quebrada Se ela tiver furada Troca Pega qualquer outra mangueira Ah Mas não encaixa lá dentro Faz uma redução Esquenta Enfim Ela é a mais importante Isso aqui é um detalhe? É Mas não é o principal Beleza? Bom pessoal Acho que faz muito tempo já que fiz esse vídeo E eu não mudei nada Do que eu fiz naqueles vídeos Três anos e meio atrás As peças continuam as mesmas Da parte de injeção Não mudei nada A única coisa que eu fiz ali de lá É somente troca de óleo Então não troquei sensor nenhum Não troquei vela Não troquei tampa distribuidor Não fiz limpeza de bico Não mexi em nada relacionado a injeção O carro continua o mesmo Andando Do mesmo jeitinho Por que? Eu fiz o que? Fiz o motor Aumentei a compressão dele Tirei as entradas de ar falso E limpei geral em tudo Limpeza do coletor também é Imprescindível Então é isso pessoal Vocês querem ter um Mk3 redondinho disso aí? Primeiro O motor já está cansadão Já está falando bastante Já está baixando muito óleo Está batendo tucho Pô olha a conta do lápis Quanto você ficaria Só para ir trocando pecinhas por pecinhas Sei lá R$1.500, R$2.000 Quanto que eu vou fazer o motor inteiro? R$4.000, R$4.500 Sem fazer o motor inteiro Você vai se livrar de todos esses problemas Mas Você não quer gastar muito logo de cara? Então Primeira coisa Elimine todas as entradas de ar falso Ah mas não tem Algum lugar vai ter Cabeçote Cabeçote empenado Lá atrás ó Na boca do coletor As juntas vão estar em casa de ar falso Então vai ficar ruim também Beleza pessoal Então Vamos lá para dentro Só para Olha como é que está a injeção lá Mesma coisa Filezinha Então pessoal É isso aí Tentar voltar aí com o ritmo do canal Então tentei voltar Com um tema bastante importante Tentar também fazer as lives De novo durante a semana Mas como Já falei para vocês Agora Não moro mais na mesma casa Então No condomínio não pode ficar gravando Então tem que vir para a rua Para gravar Então beleza pessoal Não esquece de se inscrever no canal Deixa o like aí Comenta aí Na descrição vai estar o link do grupo do Telegram Que aí o pessoal se ajuda lá E eu também comento lá Beleza? Valeu Até a próxima